As vendas do comércio varejista em junho cresceram 0,5% em relação ao mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o resultado de junho, já é o terceiro mês consecutivo de alta no volume de vendas do comércio. Na comparação com junho de 2012, as vendas no varejo avançaram 1,7%. E nos últimos 12 meses, o crescimento registrado foi de 5,5%. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, 6 tiveram variação positiva, com destaque para a venda de móveis e eletrodomésticos.